A festa em comemoração aos 5 anos da revista Guia Vilas aconteceu na noite desta quinta-feira e contou com a presença de colaboradores e assinantes da revista. E é claro, a LFTV esteve presente para fazer a cobertura do evento. Ina Fernandes fala sobre a felicidade em comemorar o sucesso do veículo e conta mais sobre os novos projetos. A revista está linda, a edição está linda, é uma surpresa, vocês vão ver já já. E a gente está muito emocionado com tudo o que está acontecendo hoje aqui. Foram 5 anos de muita luta, né? Estamos aqui hoje comemorando não só o aniversário da revista, mas também o lançamento da décima edição e ampliação do projeto. Atualmente nós teremos 3 edições ao ano, não mais semestral, agora quadrimestral. E teremos 75 mil exemplares, além de todo o marketing integrado que envolve a nossa revista. O Guia Vilas é extremamente importante porque ele leva o empresariado também para fazer esse networking entre si, também faz cursos de capacitação dessas pessoas. Eu já tive a oportunidade de ir em vários eventos do Guia Business que a Ina faz e ela sempre está trazendo coaches para as pessoas, para justamente ajudarem elas a serem melhores empreendedoras e para conectar elas. O evento de hoje é maravilhoso justamente por causa disso. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Lauro de Freitas, Coriolano Oliveira, fala da praticidade que a revista propõe. O ambiente está bom, bonito, a classe empresarial prestigiana, a revista, a publicação. O veículo, mais uma vez, mostra a importância, que é um roteiro, um guia, é uma prova de facilidade de compra, um produto de qualidade e principalmente uma produção gráfica excelente. Eu creio que é de grande importância porque ela promove as empresas do município e tem uma credibilidade já de cinco anos que permite fazer valer muito bem o trabalho que é empreendido por Ina, que é uma empresária que sempre buscou fomentar o comércio local. Primeira vez que a gente está anunciando, o Time Villas do Atlântico chega agora para anunciar no Guia Villas e a gente está bem feliz com essa nova parceria. A verdade é que o Guia tem uma proximidade muito grande com o nosso público, com o consumidor e a gente tem uma expectativa muito grande de atingir o nosso público e ela tem uma vertente muito bacana também na mídia social, que para a gente é importante porque o nosso público está lá e o que a gente espera, essa expectativa é realmente de muito sucesso. e a gente espera, essa expectativa é realmente de muito sucesso. E aí E aí E aí